Páscoa tá chegando, né? Essa época gostosa do ano. Ai, ovo de Páscoa, gente. Tô louca já pra ganhar o meu, viu? Só que hoje eu vim aprender a fazer o ovo de Páscoa de colher. E você tá achando que vai ser aí uma chefe de cozinha, uma senhora, um senhor, uma mulher, um homem que vai me ensinar a fazer ovo de Páscoa? Nananina, não. Eu também me surpreendi assim como você vai se surpreender. Eu vou aprender a fazer ovo de Páscoa com uma criança de 11 anos, que é a Ana Luísa. Tudo bem, Ana Luísa? Sim. Você tem 11 anos? Sim. E vai me ensinar a fazer ovo de Páscoa de colher? Vou. Agora, eu tava aqui conversando com a Ana Luísa, trocando uma ideia com ela. Você tá fazendo ovo de Páscoa, você começou a fazer esse ano, Ana Luísa? Sim. E por que, a pergunta que não quer tá lá, por que você tá fazendo ovo de Páscoa? Então, eu sempre quis, tipo assim, ter o meu dinheiro, só que eu sempre quis juntar o dinheiro pra poder comprar umas coisinhas. Tipo, o meu celular. Eu não tenho celular. E eu resolvi fazer. Aí, tipo assim, eu falei assim, acho que pode dar certo. E eu amo cozinhar, é uma coisa que eu gosto demais. Então, eu falei assim, por que que não pode dar certo? Por que que não pode dar certo? Uma menina de 11 anos fazendo ovo de Páscoa pra comprar um celular. Gente, mamães, criançada, peguem a Ana Luísa de inspiração aí, ó. Porque tá rendendo, ó. Logo, logo ela comprou esse celular. Ana Luísa, então, bora lá. Mão na massa, né? Você vai ensinar a gente desde fazer a casca até o recheio desse ovo de Páscoa? Sim. Para fazer a casca do ovo de Páscoa, você vai precisar apenas de chocolate ao leite fracionado. 150 gramas de chocolate, você derrete no micro-ondas? Sim. Quanto tempo no micro-ondas? 30 em 30 segundos, sempre mexendo. Ah, tá. Então, você põe 30 segundos, mexe. Mais 30 segundos, mexe. Até ele tá 100% derretido. Chocolate derretido, né? Você gastou aí cerca de 60 segundos, né? Você colocou 30, mexeu, 30, mexeu. Tá, é bonitinho. E agora? Agora, a gente pega a forma. A forma. Essa forminha a gente compra nessas lojas mesmo. De festa. De festa, a gente compra essa forminha. Ó, aí tem três partes. Tem a parte que tem meio que uma medida aqui, uma linha. Que essa vai ser a medida de quantidade de chocolate. Vai vir essa outra partezinha aqui, meio mole. Que você tem que colocar ela obrigatoriamente, senão seu chocolate vai grudar. Aí, nessa linha aqui, você coloca o chocolate até chegar tudo. Aí, bate. Dá umas batidinhas bem levinhas, só pra não dar bolha. Ah, batidinhas leves pra não dar bolha no chocolate. Se bater forte, não adianta. Aí, vem com essa parte. Coloca. Sem apertar. Coloca a outra. Aí, vem com essa outra parte aqui. E põe também. Dá uma leve apertadinha. Ah. Você vai virar. Aí, com o dedo, você vai esparramar, apertando. E se ficar assim, ó, você vai passando o dedinho aqui, ó. Assim que você fala com alguma bolinha. Algum lugarzinho que não caiu. Com o chocolate aqui, ó. Ah, tá. Você tem que passar o dedinho aqui, porque senão pode ficar faltando em alguma parte. E agora, vai pra geladeira? Pra geladeira. Quantos minutos na geladeira? De 10 a 20 minutos. Se, por exemplo, passar 10 minutos, você tira a geladeira. Mas, se você quiser, você pode deixar mais. Mas, não tem problema. A casca pode ficar até 15 dias na geladeira. Guardada. Ana Luíza, agora a gente vai fazer o recheio. Que é de leite em pó. Isso. Que vai ao fogo. Mas, antes, você mistura tudo... Na panela. Antes de ir pro fogo. Antes de ir pro fogo. Tá, vamos lá. Qual que é a ordem que você vai misturando? Vamos lá. Leite condensado. Leite condensado, uma lata. Tem que ser de latinha ou 8% de gordura. Por quê? Como que você descobriu isso? Porque, senão, ele não fica numa consistência boa e o gosto não fica legal. Hum, pra mim era tudo a mesma coisa. Não é. Ai, eu já passei dos 30 e não sei, metade do que essa menina com 11 anos, sabe? Agora a gente põe o creme de leite. Com soro ou sem soro? Tanto faz. O creme de leite pode ser de caixinha, de latinha? Pode. Aí, uma colher de manteiga. Tem que ser manteiga, não pode ser margarina. Por quê? Porque a margarina tem muita gordura. Gente. E o gosto também altera quando vai margarina. O gosto fica diferente. Me fala, dona de casa, que a senhora aí também não sabia de muito detalhe assim também, não. Agora, o leite em pó. Ei, o leite em pó. Aí você coloca numa peneira, vai peneirando aos pouquinhos e vai mexendo. Então, eu vou te ajudar. Pera aí. Aqui. Coloca aqui uma xícara. Isso, coloca aos pouquinhos e a gente dá umas batidinhas aqui. Por que tem que peneirar aí? Porque tira as bolinhas. As bolinhas, às vezes, deixam ele muito duro ou, tipo assim, você tá comendo doce e tem uma bola lá no meio. Ana Luísa, quanto tempo de fogo? Até ele dar ponto de brigadeiro, só que ele não pode ferver. Ah, tá. Ana Luísa, como o recheio é ideal ficar de um dia para o outro, ela já tinha um produto, que a menina é esperta. E agora? Agora, a gente vai pegar as bolachas com o recheio. É com o recheio. Porque muitas pessoas fazem sem o recheio. Mas eu acho que o recheio dá um gostinho. Ah, tá. E você vai triturar a bolacha? Vou triturar. Aí você vai fazer nesse processador aí? Sim. Mas eu não tenho processador lá em casa. Pode usar, pode pegar um martelinho ou uma colherzinha e ir quebrando ou quebrar com a mão mesmo. Aí você mistura ao gosto. Se você quiser menos, você coloca menos bolacha. As cascas já devem estar prontas, então vamos pegar. Bora pegar essas cascas, gente. Eu tô me dando água na boca. Ele já tá pronto. Só que ele fez até um barulhinho lá quando encostei isso. Bora tirar. Agora a gente pega a casca. A gente vai pegar uma colher. Porque como tem bolacha, não dá pra fazer com o saco. Ah, tá. A gente vai pegar de pouquinho em pouquinho e ir colocando. É legal a gente usar uma luva. Pra não ficar... Manchando a casquinha. Não ficar colocando a mão direto na casquinha. Mas no caso, a gente que vai comer assim, eu deixo você colocar a sua mão. Eu vi que você lavou ela. Se não tiver, pode usar um guardanapo. Você pega um guardanapo ou um saquinho plástico mesmo. Se sujar as bordas, depois a gente dá uma limpadazinha. Agora, a gente vai decorar com bico de confeiteiro. Ah, então aquele recheio ali de leite em pó, você fez ele, deixou ele separado ali. Que você vai usar pra decorar. Agora, a gente vai decorar ele. Ah, com essas mini bolachas. Mini bolachas. O senhor também encontra no mercado, né? Sim, essas bolachinhas que me compram. Você pode fazer de várias formas diferentes. Eu vou fazer assim, eu vou colocar quatro bolachinhas aqui. Ovos prontos. A pessoa que recebe, recebe ele assim, todo bonitinho, na caixinha, com a colherzinha. E aí é só comer? Só comer. Bom, como eu que recebi esse aqui, passa de conta que eu recebi, tá? Eu vou ter que comer, né, gente? Porque assim, a Ana Luísa fez com todo capricho. Ana Luísa, pra cozinhar, eu vou tirar minha máscara aqui, porque eu já vou comer. Pra cozinhar, precisa de quê? Precisa ter o quê? Assim, amor, dedicação, paciência, carinho? O que você me diz? Uma pessoa que eu gosto muito me contou. Que se você não cozinhar com amor, não vai dar certo. Bom, eu vi que ela colocou muito amor aqui. Olha, você já tem muita encomenda, Ana Luísa? Sim. Então, eu vou falar o seguinte, quem tá encomendando ovo de Páscoa, da Ana Luísa, pra ajudar ela a comprar o celular dela, isso é muito bom. Eu tô conseguindo sentir o gosto da bolacha, o do recheio do leite em pó, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, como é o nome do seu irmão? Guilherme. Vem cá, Guilherme. Guilherme é meu companheiro, Guilherme é dos meus. Guilherme, prova esse aqui pra ver se ficou gostoso. Então, de contas, é Páscoa, é aquela coisa gostosa, ovo de Páscoa. Ana Luísa, depois você faz um pra você, tá? Tá. Obrigada, viu? Você arrasou.